Vamos acedo ou apagado? Bem, essa qualificação foi dada pela Jane, engenheiro, blogueiro, que vai visitar o colégio. Achei sensacional, gostei muito, Jane, porque por mais o que importa na vida, não é o que a gente foi, é o que a gente é e o que vai ser, quem vive do passado é múmia, então nós temos sempre que raciocinar que a gente, até o último minuto de vida, a gente pode fazer algo de bom ou de ruim, Jesus perdoou os dois ladrões ao lado dele, algo bom, ou quando diz perdoar, porque não sabe o que faz, quer dizer, foi uma mensagem de perdão, de amor, eu não sou religioso, mas admiro muito esse tipo de mensagem. Então, gente, pensem, eu já tive uma vez uma gripe e acordei sem noção do tempo, quase que eu me suicidei, aquela hora eu fiquei andando lá em Blumenau, era o terceiro pavimento, eu estava ficando doido, eu olhava um relógio, parecia que o tempo não passava. Então, o que é morrer, Jesus? O coração para, tudo para, aqueles últimos segundos serão uma eternidade. Se vocês estiverem de bem com a vida, felizes com vocês, só isso já será uma grande felicidade. Então, muitas vezes as pessoas esquecem que podem mentir, podem enganar, podem fazer o que quiserem, mas nunca vão conseguir enganar, sem propósito. Então, o nosso desafio é sempre renascer, é sempre procurar novos espaços. Perder uma perna, sai pulando, perder um olho, olha com o outro, perder os dois braços, usa a boca para escrever, mas não parem, não parem. Olha, nessa convivência com pessoas com deficiência, eu tenho visto exemplos fantásticos de pessoas que superaram suas limitações e conquistaram seu espaço. Então, é isso aí, gente, vamos em frente. Eu fui engenheiro, por quê? Então, até já expliquei para vocês que influência familiar, acima de tudo, e, por sorte, gostei. Poderia não ter gostado, mas não foi, eu não fui um simples engenheiro eletricista, eu me envolvi com política, aliás, eu já estava envolvido com política estudantil, logo que foi uma das primeiras coisas que eu fiz em Itajubá, e até hoje gosto disso. Então, eu entrei em Itajubá em 1964, saí em 68, em 72 eu fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, por conta da Copel, em 74 eu defendi minha dissertação. Então, eu nasci em Blumenau, eu sou pai de Florianópolis, minha mãe lagunense. Então, essa é a minha origem profissional e biológica. Descendente português, alemão, italiano, como todo brasileiro, a gente tem uma vivência, uma mistura grande até. E o currículo VIT é grande até porque, por uma razão ou por outra, eu tive oportunidades. Oportunidades que eu aproveitei. Eu poderia simplesmente ter dito, eu tenho medo, não vou, não quero, não vou ter tempo. Eu era gerente de manutenção de usinas da Copel, e virei diretor de planejamento de transporte coletivo urbano de Curitiba, cargo que eu ocupei durante três anos. Lógico que no começo eu estava até meio assustado, não vou dizer, pô, nunca estudei tanto na vida. A sorte é que montamos uma equipe boa, a Urbis conseguiu se estruturar com engenheiros excepcionais, bons técnicos. O presidente da Urbis, que era o Stênio Salles Jacó, era um grande líder. E fizemos um bom trabalho, só que aí é algo que merece, quem sabe, lá para frente, uma reunião com vocês para eu explicar o que foi feito. Mas isso me permitiu chegar à presidência da Copel. Também lecionei. Paralelamente, eu lecionava ou na Universidade Federal, ou até na UF, na Universidade Federal de Santa Catarina, enquanto fazia mestrado, eu dei aula no laboratório de física. Porque era casado. Não sei se vocês sabem, mas para a mulher, dinheiro nunca é suficiente. Ainda tive uma filha, depois mais uma filha. Se tivesse dez empregos, gastaria o que ganhasse. E a gente gosta das moças por causa disso. São caprichosas. E fui consultor, trabalhei com indústrias, depois de sair da Copel, coisas assim. E graças a isso, tive a chance de ver o mundo de diversas maneiras. Viajei muito no exterior. Numa das vezes, fiquei três meses na França, por conta do governo francês, transporte coletivo, etc. Participei de reunião até de planejamento da cidade de Paris, como um ouvinte meio analfabeto, em português e em francês. Agora, o que que nos interessa? Uma das coisas que eu quero, eu gostaria de fazer com vocês, é, nas próximas ocasiões em que vier aqui, falar sobre a internet, sobre o mundo de comunicação que está se formando. Quando você é formado em que ano? Geografia, como formei... Em que ano? Não, é boa pergunta. Oitenta... Oitenta e seis. Existia internet? Existia, mas era bem... Só entre universidades, era... Centro de estados, eu também. Jeane, você? Eu me formei em 2007, mas nós nunca tivemos nada de, assim, tecnologia na escola. Nós não tivemos uma disciplina específica. O professor pode usar essa ferramenta para ensinar. Hoje isso existe nas universidades. Eu me formei em letras, português e inglês. Então hoje tem esse recurso. Em 2007 não existia ainda. Então vocês vejam, eu quando vim para Coppel, em 1968, para telefonar de Curitiba para Ponta Grossa, a gente levava três horas. Três horas para uma ligação, custava uma fortuna. Eu estava em Itajubá, fui informado pelo rádio Amador, que meu pai estava agonizando. Fumava, morreu de câncer, com 51 anos de idade. Então, era assim. Carro era aqueles dinossauros que passavam pela rua e custavam uma fortuna. Se vocês forem ver aqueles apartamentos mais antigos, São Paulo, Rio de Janeiro, assim, quando muito tem garagem para um carro. Por quê? Porque era caro. Então era um mundo diferente. A geladeira, na Guri, a gente comprava gelo e botava dentro da geladeira. Até que apareceu geladeira com compressor frigideca. Então, as coisas em casa eram compradas para serem consumidas naquele dia, na semana. O que se guardava? Carne seca, calhau, sei lá, coisas assim. Cebola. Sempre com medo de estragar. O mundo mudou demais. Então, por que nós temos que falar sobre, por exemplo, o portador, a pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência, gente, é um espaço de educação praticamente inexplorado. Nós temos leis, os prazos já venceram, a ONU criou estatutos e coisas assim. Agora, nós vivemos como se isso não existisse. Ninguém presta atenção que em frente à casa, às vezes, aquela calçada intransitária. Que dentro de casa, uma pessoa de cadeira de rodas não anda. Não consegue se deslocar. Dificilmente as pessoas prestam atenção à outra. O indivíduo fala para ele. Então, se você fala para outra pessoa, Como é que ela está te ouvindo? É que nem aqui. Se eu começo a falar baixinho com vocês, Bem, pelo menos vocês vão dormir, né? Agora, eu tenho que graduar a minha voz, de modo a que o último aluno, na última fileira, ouça. Senão a minha aula está perdida. Professora aprendiz. Manobrar a voz, para falar. Se você quiser dar uma de macho, Puxa a voz mais para baixo. Mas também a tonalidade de voz fica mais difícil de ser compreendida. Não sei se vocês já notaram esses grandes políticos. Quando falam, Tem toda uma trucagem ali, Para serem ouvidos mesmo. Ou não. Aí o indivíduo inventa coisa que ninguém vai entender. Então, gente. Isso é uma das coisas que me incomoda. Muitos colegas meus, às vezes, em reuniões, eu ouço esses papos. Ah, a garotada de hoje não presta. Não respeita os mais velhos. Isso aqui. Lógico. Quando o pai não educa um filho, Ele não pode imaginar que aquela criança, aquele jovem, Entenda a situação dele. Mas vocês serão poderosíssimos. Porque a minha juventude, a minha infância, Era a infância da ignorância. Nós vivíamos naquele mundinho. A gente podia entender muito de pitanga, mora, De como pescar no rio. Coisas assim. Mas, o que que acontecia? Nós não sabíamos. Hoje não. Vocês pegam o Google aí, Ouvem um programa desses científicos na televisão, Vocês chegam aqui, a gente dando aula para o professor. O professor diz uma coisa, Ah, mas ontem eu vi um programa dizendo que não é assim. É que nem usinas nucleares, né? Eu sou engenheiro eletricista. Então, vamos pensar, Por que devemos ou não fazer usina nuclear? Pô, essa vez caiu a ficha. Eu digo, puxa vida. Cada reator desses aí, Contém toneladas e toneladas de material radioativo. E se explode essa porcaria. Para onde que a gente vai? Então, são coisas que a gente vai vendo Via internet. Então, vocês são a nossa esperança. A velhice, né? Lógico, pode ser lúdica, A gente pode se divertir. Há uma fantasia nisso. Esse velhinho morreu no terceiro pulo. E a velhinha... Então, a questão da... Essas fantasias que existem, Elas procuram induzir. Até que existe uma indústria colossal hoje em dia, Que se chama indústria do lazer, do turismo. Ótimo, né? É bom. Mas, no Brasil, principalmente, Nós temos que fazer muita coisa. O diretor convidou alguns outros alunos Para virem aqui. Então, aí ele pediu uma pausa Para que os alunos estarem entrando. Ah, sim. Tá ok. Nós temos que aproveitar a sua presença. Tá bom. Posso filmar? Pode. Isso aí? Isso aí. Tchau. Tchau.